Tá, eu descobri que através da queixa do meu paciente Qual é a sensação, qual é o sentimento envolvido em cada um desses quatro tecidos Então eu consigo aqui mapear inteirinho o corpo dele O que eu faço então? Eu preciso dar um estímulo nele Eu vou ensinar aqui pra vocês o estímulo verbal Então vamos fazer um estímulo verbal nesse paciente O que a gente faz? Então a gente vai juntar a informação do sentimento envolvido no problema dele E vai atualizar pro período de hoje Então olha, pra verbalização nós vamos falar três coisas Primeira coisa, vamos informar essa situação inicial Então eu vou colocar um raiozinho aqui de desenho, tá? Então eu posso dizer assim pro meu paciente Então fulano, tudo isso começou por conta de uma situação que foi chocante pra você Não foi chocante? Que foi chocante pra você E você viveu com um grande sentimento de impotência Ou desvalorização, depende do que ele escreveu pra você E você viveu com um grande sentimento de impotência Mas o tempo passou Então a segunda informação que eu preciso dar pra ele é o tempo O que que é o tempo? Localizar ele em presente, passado ou futuro Na verdade, localizar ele, trazer ele do passado para o presente Por quê? Se essa situação ainda continua estimulando e trazendo comportamento no corpo do meu paciente É porque ele não vira a página Ele fica revivendo aquilo lá Não conscientemente Mas o corpo dele fica a todo momento Entendendo que tem uma necessidade de reagir àquele estímulo inicial Então eu atualizo o corpo dele Aí eu falo pra ele o seguinte Isso foi lá no passado Há dois meses, há cinco anos O que ele falou pra você Mas hoje Então olha só, eu trago ele pro agora Mas hoje Aí vem agora Agora vem a parte que vira a página É a terceira informação Mas hoje Aí eu trago a informação referente ao tecido Ao contrário O contrário do que é o que deu origem Então no caso aqui Se foi uma sensação de impotência O que que é o contrário de impotente? O contrário de impotente é capaz Hoje você já é capaz Opa, que legal E aqui não é pensamento positivo Aí é capaz do quê? Pede pra ele te falar três coisas Que ele é capaz de fazer hoje Que depende só dele Por exemplo E que ele se sente muito bem De repente é Hoje eu sou capaz de ter uma vida mais tranquila Hoje eu sou capaz de passear mais vezes Então olha só Desde que faça sentido pra essa pessoa Ela é que vai dizer O que hoje é importante pra ela Que ela tem capacidade Tchau E aí E aí E aí Obrigado.